Música Tramita na Assembleia Legislativa de Santa Catarina a proposta de emenda à Constituição, PEC, que isento IPTU a templos religiosos que funcionem em locais alugados. A proposta foi assinada por 15 parlamentares. O texto beneficia qualquer culto religioso. Entre as justificativas para a apresentação da PEC está o entendimento de que templos religiosos possuem imunidade tributária. Essa é a primeira PEC de 2022 e, após protocolada, já foi distribuída para a Comissão de Constituição e Justiça e que vai avaliar as questões legais e jurídicas sobre a proposta. Caso seja admitida pela CCJ, segue direto para apreciação do plenário. Para ser aprovada, a PEC precisa de pelo menos 24 votos favoráveis. Caso ocorra, a matéria volta para a CCJ para análise do mérito. Aí sim é acatada e transformada em emenda à Constituição Estadual. A CREAÇÕI